Música Devido a sessões extraordinárias previstas para esta quinta e sexta-feira, as atividades do Fórum Social Mundial que ocorrem na Câmara de Porto Alegre foram transferidas de local. Direção-Geral da Casa, Presidência e Organização do Evento definiram a medida. Nós entendemos que poderia colocar em risco, poderia criar algum tumulto, alguma dificuldade. Então estamos de comum acordo, a direção da organização do Fórum, de deslocar as atividades que são previstas para a Câmara, todas elas para a Faculdade, para a Factum, que fica ali ao lado do Palácio da Justiça. Então são uma dúzia de atividades que aconteceriam nesta quinta e nesta sexta-feira que estão lá. Música